A coletiva agendada na sala da presidência da Câmara de Vereadores de Jatai teve como objetivo esclarecer parte do trabalho desenvolvido pela Comissão de Ética da Casa, presidida pelo vereador Pastor Luiz Carlos, com o objetivo de disciplinar parlamentares que descumprem o decoro parlamentar ou que não apresentam a conduta exemplar que se espera deles. A comissão foi criada assim que pelo menos 4 dos 10 vereadores foram denunciados pelo Ministério Público por práticas de improbidade administrativa e enriquecimento ilícito. Desde então, os trâmites processuais de apuração dos fatos ganharam força na casa. Isso acontecerá amanhã no horário que a gente já tem aqui, que são as 14 horas, como sempre acontecem as sessões, ela dará início e aí tramitará o processo. Já no primeiro momento nós faremos essa medida e os procedimentos necessários e que fazem parte do trâmite para efetivar o que for ali de direito durante a sessão. O relatório é bem específico e ele conduz sim para que os vereadores votem a cassação do vereador, Mauro Bento Filho. A partir das 14 horas, quando nós teremos a oportunidade de ser lido o relatório para todos os vereadores, para que eles possam fazer então o juízo dos valores deles, dos votos deles. É importante que nós possamos ter o nosso quadro preenchido para que nós possamos alcançar a quantidade de dois terços para poder fazer a votação e termos um resultado aí no final de tudo isso. Com o andamento dos processos, ficou agendada para essa terça-feira a sessão ordinária onde entraria em pauta a votação de cassação de mandato de um dos vereadores afastados. No caso, o vereador Mauro Bento Filho, que era presidente da casa. E segundo o procurador da Câmara, cumprindo a constitucionalidade da ação, quatro suplentes foram convocados para participarem exclusivamente dessa votação, onde complementariam o quórum necessário para os resultados da votação. O quórum previsto aí é de dois terços, é um quórum especial, a presidência participa dessa votação e por isso também convocamos aí os suplentes para que não haja risco, por exemplo, eventualmente a ausência de algum vereador, o que impossibilitaria a ocorrência da sessão de julgamento. Contudo, segundo divulgado ainda nessa tarde de segunda-feira pelo site Panorama, a votação de cassação de mandato do vereador Mauro Bento Filho acabou suspensa. O desembargador Guilherme Gutenberg estabeleceu que até o julgamento de mérito de recurso por parte do vereador Mauro Bento Filho, todas as demais deliberações devem ser paralisadas. Essa decisão do desembargador, em específico, aconteceu com base numa ação de defesa, que pediu a anulação do processo baseada na fala de um vereador que compõe a comissão. É que durante uma entrevista ele teria manifestado seu voto, o que foi usado pela defesa para alegar que é algo que não deveria ocorrer antes do julgamento. Com isso, o vereador, mesmo afastado, segue no cargo até um novo desdobramento da justiça.